Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A varinha mágica da Holly! Ah, mas que linda manhã para treinarmos varinha mágica! Mas, Babá Plum, poxa, eu ia brincar com o Ben! Princesa Holly, tem hora para brincar com duendes e hora para treinar varinha! Por favor, Babá! Eu prometo a você que vou treinar mais tarde! Tudo bem, mas volte quando... Tá, obrigada, Babá! Tchau! Ué, cadê o Ben? Ben! Oh, puxa! Acho que eu vou treinar a minha varinha enquanto eu espero. Agora, varinha, o que vamos fazer hoje? Sim! Vamos fazer um lindo chapéu! Abra, Cassel, um lindo chapéu! Nossa! Não é muito bonito! E é grande demais! Tchauzinho, chapéu feio! Oi, Holly! Oi, Ben! Estou treinando a minha varinha mágica! Quer ver? Olha só! Ah, está bem! Fique paradinho aí! Eu vou fazer um chapéu novo pra você! Abra, Cassel! Vou fazer um chapéu mágico pro Ben! Opa! Ben? Você está aí? Oh! Está vazio! Essa não! Eu transformei o Ben num chapéu! Nossa! Que chapéu grande! Ah, é o Ben! Sabe? Sem querer, eu transformei ele num chapéu! Princesa Holly! É exatamente por isso que você precisa treinar mais! Mas eu estava treinando, eu juro! Só que deu tudo errado, Baba Plum! Estou vendo que balançou sua varinha de qualquer maneira! Eu tentei balançar direitinho! Mas essa varinha não está boa! Preste atenção! Uma boa fada nunca culpa sua varinha! Sim, Baba Plum! Eu devia deixar o Ben como um chapéu! Só pra te dar uma lição! Por favor, traga o Ben de volta, Baba! Acho que ele não gosta de ser chapéu! Ah, está bem! Observe e aprenda! Jing Dong Ben, chapéu para o Ben! O que foi que aconteceu? Ah, as coisas deram um pouco erradas! Mas a Baba Plum apareceu pra nos salvar! Obrigado, Baba Plum! De nada, Ben! Agora, Holly, da próxima vez, balance a varinha gentilmente! Sim, Baba Plum! Me desculpe! Você ficou com medo? Eu sou um duende! E os duendes nunca sentem medo! Ótimo! Nesse caso, posso sentar outra vez? Ah, talvez mais tarde! Tchau! Tchau, Ben! Tchau, Ben! Princesa Holly, o que você esqueceu? Sua varinha! Onde ela está? Ah, não! Ela não está comigo! Você não perdeu, não, né? Não! Eu já sei! Eu deixei lá no jardim! Tenho certeza de que deixei a minha varinha aqui! Sumiu! Oi, Holly! Oi, Ben! O que houve? Eu perdi a minha varinha! Não posso mais fazer mágica agora! Talvez seja melhor assim! Não tem graça nenhuma! Puxa vida! Eu nunca vou encontrar a minha varinha e ficarei triste pra sempre! Alegre-se, Holly! Eu vou encontrar a sua varinha! Ah, é? Como? Os duendes são bons em encontrar coisas! E eu sou um duende! Obrigada, Ben! Mas se eu encontrar a sua varinha, você vai ter que me prometer que nunca mais vai me transformar em chapéu! Tá, eu prometo! Mas, Ben, como você vai encontrar a minha varinha? Eu tenho um bom plano, Holly! Nossa, que ótimo, Ben! Primeiro, Holly, tente lembrar onde foi que você deixou a sua varinha! Talvez no seu quarto... Ou na... Ah! Foi ali que eu deixei, Ben! Ah! Qual o próximo passo do seu plano? Bom... Esse era o meu plano! Puxa! Eu sabia que não íamos encontrar a minha varinha! Olha só quem está chegando! É o Gaston! Talvez ele possa ajudar! Oi, Gaston! Pode nos ajudar a encontrar a varinha da Holly? Ela estava bem aqui! Só que agora não está mais! Gaston é bom em parejar as coisas! Ele vai encontrar a sua varinha! Gaston inteligente! O que houve? Por que o Gaston parou? Eu não sei! Ele está olhando para o céu! Para onde será que a sua varinha foi, Holly? Não sei, não! Ah! Sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica, mas eu acho que ela não sabe voar! Bom, ela está lá em algum lugar! Se ao menos ela pudesse falar com a gente e nos dizer onde está... Ah, espera aí! Isso é muito fácil! A minha varinha não pode falar, mas pode fazer alguns barulhinhos! Legal! E você pode chamá-la? Está bem! Varinha! É a minha varinha! Está vindo de lá, olha! É um corvo! E pegou a minha varinha! Gostam de coisas brilhantes! Ela está lá no alto! E eu sou proibida de voar tão alto assim! Não tem problema! Pode deixar que eu subo! Cuidado! Tenha cuidado, Ben! Não se preocupe, Holly! Os duendes são muito bons em subir! E eu sou um duende! Ah! Olá, bonitinho! Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha! Uh! Essa foi por sorte! Nossa, Ben! Você enganou o corvo pra ele abrir a boca! Poxa vida! Eu nunca teria pensado nisso! Ah! Pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa! Vamos embora! Antes que o corvo resolva mudar de ideia! Tá legal! Rápido, Gaston! Vamos lá! Vamos! Vamos! Babá! O Ben encontrou a minha varinha! Isso é muito bom! Mas você não devia ter perdido a sua varinha pra começar! Sim, Babá Plum! Agora, Ben, temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly! Não foi nada! Que isso! Eu acho que você merece um prêmio! Soube que quer um chapéu mágico novo! Ah! Ele quer sim! Pode ser uma forma de agradecimento pro Ben! Não! Por favor! Não se incomode! Fique paradinho, Ben! Agora, Holly, balance sua varinha gentilmente! Sim, Babá Plum! Abra, Kazem! Um chapéu mágico para o Ben! Nossa! Agora funcionou! Você conseguiu controlar a varinha! Puxa vida! Que lindo chapéu de cowboy! Ben, obrigada por encontrar a minha varinha! Desculpe por não acreditar que seu plano daria certo! E desculpe por não confiar no seu fetiço do chapéu mágico, Holly! Ah, essa não! O chapéu mágico fez o Ben ficar... Azul! Como estou? Olha, eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor! Também acho! Abracadabra! É bom ter o meu velho chapéu de volta! E é muito bom ter você de volta, varinha! E eu nunca mais vou te perder! A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo A fábrica de varinhas Ah, Strawberry! Não está uma linda manhã hoje? Sim, Babá Plum! Oi, Holly! Oi, Strawberry! Você veio participar do nosso treino de varinha? Não! Eu vim saber se a Holly queria brincar! Mas agora você pode participar do treino de varinha! Oh, mas é que eu não sei onde está a minha varinha! Está na sua mão! Ah, sim! É verdade! Venham comigo! Vocês sabem como é divertido o treino de varinha! Ah! Pronto! Agora treinem a erguer pedras com mágica! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Muito bem! Continuem assim! Sobe e desce! Sobe e desce! Oi! Oi, Holly! Oi, Strawberry! Vocês querem jogar futebol? Não podemos! Nós temos que treinar com nossas varinhas! Sobe e desce! Sobe e desce! Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas! Tudo bem! As varinhas são muito fortes! Assim podem acabar quebrando! Não seja bobo! Elas nunca quebram! Mostre a ele, Holly! Bata a sua varinha nessa pedra! Está bem! Puxa vida! Holly, Strawberry! Como vai o treino de varinha? Ah, não muito bem! A Holly quebrou a varinha dela! Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente e aí... E ela bateu na pedra! Isso não foi inteligente! Desculpe, Babá! Não se preocupe! Vamos mandar consertar! Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não! Eu não posso consertá-la! E por que não? As varinhas produzem mágica, mas a mágica não produz varinhas! Como ovos e galinhas! Galinhas produzem ovos, mas ovos não produzem galinhas! Mas ovos produzem galinhas! Enfim! O importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica! E quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram! Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim! Todo mundo sabe disso! Duendes são muito bons em fazer varinhas! E somos duendes! A fábrica dos duendes! Mas, Babá, varinhas são mágicas e duendes não fazem mágica! Duendes não usam as varinhas, Holly! Eles apenas fazem! Bom dia! Posso ajudá-los? Ahm... Eu quebrei a minha varinha! Ela bateu com ela numa pedra! Um momento, por favor! Atenção, Duende Ancião Sábio! Por favor, compareça à recepção imediatamente! Precisa Holly, o que posso fazer por você? A Holly quebrou a varinha dela! Ela bateu numa pedra! Entendo! Não se preocupe! Nós iremos consertá-la! Sigam-me! Usem esses capacetes! Agora, vamos pegar o trem! Todos a bordo! Segure firme, pessoal! Nós vamos descer muito! Muito quanto? Esperem em verão! Segure firme, pessoal! Andar 500? É o andar mais baixo de todos! Por que a fábrica de varinhas é tão subterrânea? Porque varinhas são mágicas! E duendes não gostam de mágica! Nós construímos a fábrica de varinhas o mais profundo possível! Minha barriga! Bem, qual é o problema da sua varinha? Ela se quebrou! Ela bateu numa pedra! Sim, sim! Nós precisamos descobrir exatamente qual é o problema da sua varinha! O raio-x mostra que ela precisa de um novo cabo e uma manutenção na engrenagem Por aqui Aqui é a casa de cabos, onde cultivamos galhos de madeira para varinhas Mas tem um monte de galhos nas árvores da campina! Ah, mas o galho para uma varinha deve ser cultivado especialmente E feito do tipo certo de árvore Correto, Babá Plum A madeira da minha varinha vem de uma árvore chamada Plum Porque eu sou a Babá Plum A madeira para a sua varinha, Holly, deve vir de uma... Árvore Holly! Exatamente! Então, Strawberry, de que árvore deve vir sua varinha? Deve vir de uma árvore, Strawberry Vamos ver o que acha desse É um pouco grande Só precisa cortar um pouco Este estágio do reparo de varinhas é uma mistura de carpintaria e jardinagem Minha varinha já está consertada? Ainda não, Princesa Holly Precisamos consertar a cabeça Sigam-me Esta aqui é a sala de mecanismos Grampo auxiliar giratório, por favor Grampo auxiliar giratório Cone misturador Cone misturador Parece tudo tão complicado Consertar uma cabeça de varinha é uma mistura de cirurgia e confecção de relógio Por favor, flauta a detetora de ruídos pif-paf Flauta pif-paf Interessante Este ruído não está bom Muito bem Viva! Podemos ir agora? Ainda não, Baba Plum A varinha da Holly precisa de teste Para a sala de testes A sala de testes é o lugar mais seguro para fazer mágica em todo o reino Por que uma sala de teste para fazer mágica? Nós não queremos que a mágica vaze e cause problemas Qual é a graça disso? Mágica não foi feita para ter graça Mágica segura e sensível é o que fazemos aqui O que ele está fazendo? Ele está preparando o robô de teste para fazer um feitiço mágico O que é isso? Limonada Nós vamos testar a varinha transformando a limonada em outra coisa Ele vai transformar num sofá dourado? Ou num monstro com centenas de olhos e três pernas? Esperem e verão A limonada se transformou em água Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica É mágica sim, muito sensível É mágica muito boba Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Babá Plum Você fez mágica fora da sala de testes Ah, é um limão Eu queria que virasse um sapo Ora, Babá Plum Minha varinha não está funcionando Está com barulho Ah, entendo o que você diz Esse barulho é estranho Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns dez anos Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano Tome Tente agora É, está bem melhor agora Babá, você transformou o duende ancião sábio num sapo É verdade É verdade Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso Duende bobão, volte a ser ancião Muito bem Muito bem Sua varinha parece estar funcionando perfeitamente Não espere dez anos para mandá-la para a revisão de novo Sim, duende ancião sábio Desculpe Obrigada por consertar minha varinha, duende ancião sábio Não há de que, princesa Holly É ótimo ter você de volta, varinha Eu prometo ter muito cuidado com você a partir de agora É, não bata com ela na pedra Nem pensar A aventura de hoje começa na campina A escola de duendes Então, princesa Holly, me diga qual é o nome desta flor Essa é fácil, Babá Plum É uma margarida Sim, sim Um duende pode chamar de margarida Mas uma princesa fada chamaria de Belis Perennis Belis Perennis Correto Agora, como se chama essa flor azul? Ah, flor azul? Ah, não, 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 não Uma princesa fada chamaria de Riacintoides non scripta Ah, Babá Plum A aula de natureza é muito chata Por que eu tenho que aprender os nomes certos de todas essas flores? Isso é o tipo de coisa que uma princesa fada precisa saber Mas talvez eu não queira ser uma princesa fada Olá, Holly Oi, Ben Aonde você vai? Estou indo para a escola de duendes Ah, e o que você faz na escola de duendes? Nós aprendemos a fazer brinquedos Parece divertido E é mesmo Duendes adoram fazer brinquedos E eu sou um duende Eu quero fazer brinquedos Babá Plum, posso ir para a escola de duendes também? Mas você não é um duende Você é uma princesa fada real Ah, por favor, Babá Plum Por favor, Babá Plum Deixa a Holly ir Ah, está bem Oba! Mas eu irei com vocês também Só para garantir que não vão arrumar nenhuma confusão Tudo bem Mas vamos Não podemos nos atrasar para a escola de duendes Vamos 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 lá, a escola de duendes fica no topo da árvore Bom dia, meninos e meninas Bom dia, duendes e ansião sábio Ah, babá Plum Oi, senhor duendes e ansião sábio Olá A princesa Holly quer ver o que os duendes fazem aqui na sua escolinha Muito bem, Holly pode assistir a aula Ah, oba! Mas sem mágica nem voo, por favor Tá legal Holly, vem, senta aqui do meu lado Sem voar Caminhe suavemente Voar não é permitido na escola de duendes Só porque os duendes não sabem voar Isso mesmo, professora Plum Os duendes não sabem voar Mas nós temos uma excelente audição E os duendes são muito bons em fazer brinquedos Então hoje nós vamos fazer brinquedos Nós vamos continuar de onde paramos da última vez Estou fazendo um carro de brinquedo Eu estou fazendo um pato de brinquedo E eu um helicóptero E eu um barco Estou fazendo um sapo de brinquedo E eu um coelhinho Eu estou fazendo um robô Estou vendo que a senhorita Holly não tem brinquedo Tá legal Eu crio um por mágica Zing, zang, zong, zessa Que um brinquedo apareça Apareça Senhorita Holly Mágica não é permitida na escola de duendes Só porque os duendes não sabem fazer mágica Os duendes fariam mágica se eles quisessem Mas os duendes não fazem mágica E somos duendes! Senhorita Holly Pode trabalhar nesta coruja de brinquedo Hoje Obrigada, duende ancião sábio E eu vou ficar com essa varinha Por enquanto Para que você aprenda como trabalhar Da forma correta dos duendes Sem mágica Não se preocupe Poderá pegá-la de volta no final da aula Meninos e meninas Peguem seus martelos E lembre-se de bater com cuidado Ah não! Eu não queria fazer isso Não se preocupe, Holly Eu vou consertar Ainda estou com minha varinha mágica Mas Baba Plum Mágica não é permitida na escola de duendes Ora, está tudo bem, Holly Ninguém vai perceber Que explosão foi essa? Ah, parece que tem uma tempestade se aproximando Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo Eu garanto Eu garanto, senhor duende ancião sábio A princesa Holly não está usando mágica Baba Plum danadinha Caladinha Agora é hora de pintar seus brinquedos Lembrem-se Tenham muito cuidado Um pouco de tinta rende bastante Puxa vida Fazer as coisas sem mágica é muito difícil Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica Ah, você tem certeza? Pode confiar em mim Zigue-zague cego Pintar o brinquedo Senhorita Holly Está fazendo mágica? Não, duende ancião sábio Não sou eu Eu acho que é a tempestade lá fora Deve estar bem perto agora Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui Duende ancião sábio E o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly Agora vamos dar corda nos brinquedos Ganhei! Viva! Uau! Que legal! Anda! Faça alguma coisa Baba Plum, essa coruja não funciona Não se preocupe, Holly Vou dar apenas uma ajudinha Baba Plum, você andou fazendo mágica? Só um pouquinho tidozinho de nada assim Para dar uma ajuda Você é uma fada muito danada Desculpe, duende ancião sábio Não quero mais falar sobre isso E Holly, eu quero ver o que a sua coruja faz Ela não está funcionando Talvez tenha sido usada muita mágica durante a confecção Eu posso consertar Eu sou muito bom em consertar coisas Pronto, isso deve resolver Obrigada, Ben Eu tentei fazer da maneira dos duendes Sim, Holly Eu sei que sim Mas não é nada fácil fazer brinquedos sem usar mágica Isso é fácil para nós porque... Somos duendes! Holly? Aqui está a sua varinha Obrigada E lembre-se Nada de mágica até você sair da sala de aula Sim, duende ancião sábio E isto serve para você também, Baba Plum Sim, duende ancião sábio A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo Daisy e Poppy Hoje nós teremos mingau para o café da manhã Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum Sim, Holly Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento Só para esclarecer, Baba Plum Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade Eu não quero outra inundação de geleia mágica Aquilo foi geleia Mingau é uma coisa muito diferente E Daisy e Poppy andaram treinando bastante Banelinha de mingau Encha, encha, encha Muito bem, meus amores As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes Hum, está uma delícia Mais, mais, mais Daisy, Poppy, parem Mais, 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 mais Inundação de mingau Pare com isso, Baba Banelinha de mingau, pare! Ah, não acredito Estou coberta desse mingau grudento horrível Graças às minhas tolas irmãzinhas Espere aí, Holly Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês Estaremos livres desse mingau num segundo Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais Mais, mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe Eu vou sair agora As minhas amigas vêm me buscar para brincar Ah, sim, Holly A mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Poppy hoje Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras Mas, mamãe! Oi, Holly Oi, Ben Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur Não posso sair para brincar hoje Por que não? É que Daisy e Poppy estão comigo Então tenho que brincar no pátio Ah, são tão meigas e pequenininhas Elas não são meigas Varinha, varinha Quer segurar a minha varinha? Ela brilha Olha só Não, Fleur Um gatinho Miau Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho Miau Ah, é a Fleur, mamãe Ela deu a varinha dela para a Daisy Entendi Desapareça, gatinho Volte, Fleur E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto Não, mamãe Esse aí é o Gaston, a Joaninha Ele é assim mesmo Ah, claro Perdão Olá, Gaston Agora, crianças As gêmeas são pequenas Por favor, brinquem com delicadeza Pode deixar a rainha disto E as gêmeas devem ficar no pátio Sim, mamãe Divirtam-se Puxa vida Suas irmãzinhas são qualquer coisa Eu sei São uma ameaça Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur Mas elas são tão meigas e pequenininhas Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho Minhal, minhal Então, do que nós vamos brincar? Que tal esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas Não sabem contar Eu ajudo elas a contar Eu sou muito boa em contar Tá bom Agora, fechem os olhinhos Rápido! Vamos nos esconder! Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Dez Eu tô indo Prontos ou não Ah! Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto Não é seguro Gatinho! Gatinho! Miau! Puxa! A Fleur virou gato de novo Desapareça, gatinho Volte, Fleur Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha Elas podem fazer muitos estragos Não se preocupe, nós encontraremos Os duendes são bons nesse tipo de coisa E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las Gaston! Encontre a Daisy e a Poppy Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa É melhor ligarmos para mamãe e papai de vocês Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy Isso não foi nada bonito Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, 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 mais! Que barulho é esse? Eu não sei Está vindo dali Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas Olha isso! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai Poppy! Daisy, o que vocês fizeram? Coelhinho, coelhinho Elas transformaram todos os duendes em coelhos Daisy, isso não foi engraçado nem inteligente Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho Daisy e Poppy Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas Ah, Barnaby e Ben Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy Andaram a fazer um pouquinho de mágica Eu entendo E quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem, temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos Voltem fadinhas Pulem coelhinhos Voltem duendes Voem passarinhos Voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Baba Plum As gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago Elas nos transformaram em coelhos Eu sei Estou impressionada Mas, mas Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sabinho, sabinho Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já E volte minha babá Boa noite, minhas pequenas Durmam bem Ah, parece que elas já dormiram É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly Ah, pois é, mamãe Foi mais ou menos isso Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos Tigre, 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 jacaré Tricotilo A aventura de hoje começa na pequena floresta O ovo perdido E aí É, ela é... Ben, vamos brincar de bola? Mas, Holly, nós não temos bola. Isso é fácil. Eu posso criar uma com mágica. Abracadabra, abracadu. Apareça uma bola e que seja azul. Talvez azul não. Vermelha. Está um pouco pequena. Melhor aumentar um pouco? Está bom. Anda, vamos jogar. Pega aí, Ben. Pega aí, Gaston. Pega aí, Ben. Oh, desculpa. Holly, você fez mágica para a bola ficar assim? Não, essa não é a nossa bola. Olha. E o que é isso, então? Parece ser um ovo. De onde será que ele veio? Não tem árvores aqui. Talvez tenha voado. Ovos não voam, Holly. Ovos mágicos podem voar. Talvez seja um ovo de dragão. Gaston, você sabe que tipo de ovo é esse? Acho que significa não. Já sei. Podemos perguntar a Baba Plum. Boa ideia. Babá Plum, rápido! Ora, Polas, o que foi? Nós achamos um ovo mágico. Ou um ovo de dragão. Venha, nós vamos mostrar. Muito interessante. Um ovo. Hum. Aqui está o ovo mágico, Babá. Isso não é um ovo mágico. É um ovo de dragão? Não, é ovo de algum tipo de ave. Olá. Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro. É um ovo falante. Não. Sou eu, duende ancião sábio. Ah, olá. Bom dia, professora Plum. Como eu estava dizendo, isto é um ovo de melro. E tem um filhotinho dentro dele. Como você sabe? Dá para ouvir as batidas. Ouça. Oh, emocionante. Babá, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos de pássaros selvagens. O lugar de um ovo é junto da mamãe pássaro. Saiba as palavras, professora Plum. Mas a mamãe dele não está aqui. Então temos que achá-la. Au, au, au. Já sei. O Gaston pode seguir a trilha do ovo e achar a mamãe dele. Muito esperto, Gaston. O Gaston é muito bom em farejar coisas. Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água. Agora não podemos achar a mamãe do ovo. E o que podemos fazer, Babá? Se a mãe dele estivesse aqui, ela construiria um ninho e sentaria no ovo para mantê-lo aquecido. E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno. Precisamos de um traseiro maior. Olá, pessoal. Olá, Rei Tisto. Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade, se puder sentar neste ovo enquanto construímos o ninho, será uma enorme gentileza. Muito bem. O papai parece biruta, assim. Não pareço um biruta, parece? Não, papai. Puxa vida, isto é muito desconfortável. Vocês não vão demorar, vão? Faremos o mais rápido possível. Só precisamos construir o ninho. Já sei! Os duendes podem catar gravetos e as espadas podem catar coisas macias. Está legal. Vamos catar mais gravetos. Nós vamos catar flor de carro. Hum, flor de carro é bem macia. Pronto. E agora, as palavras mágicas. Gravetos e flores vão sumindo. Apareça um ninho redondo e fofinho. Lindo! Posso sair agora? É claro, Majestade. Olha, tem uma rachadura. Ah, papai, você quebrou o ovo. Não, o ovo está rachando por conta própria. O ovo está se abrindo. Ah, é um passarinho. Ótimo. Agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar e virá buscá-lo. E eu posso voltar ao meu trabalho. Olha só, o passarinho está seguindo a Baba Plum. Geralmente, a primeira coisa que o passarinho vê é a sua mamãe. E este pássaro viu primeiro a Baba. Então, ele acha que a Baba Plum é a mamãe dele. Eu não sou sua mãe, passarinho. Esse passarinho está com fome. A mamãe deve lhe dar comida. Eu não trouxe comida. E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos. Ah, o Gaston é um inseto. Gaston, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho. Precisamos achar algumas minhocas. Como? Com um truque para minhocas. Assim. As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar. Oh! Olha, uma minhoca! Ela escapou. Vamos lá, pessoal. Tentando novamente. Olha a outra ali. Eu desisto. É muito difícil de pegar. Olha só, o passarinho está com muita fome. Precisamos muito encontrar a mamãe dele. Geralmente, a mamãe aparece quando seu filhote chama. Mas ele não está piando alto o bastante. Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto. Mas é claro. Zig-zag-zor. Agora fique maior. Ah, não, Babá. Acho que você fez a mágica errada. O filhote está ficando maior. Não fiz a mágica errada. Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto. Não se preocupem. A mágica não vai durar muito. Quanto tempo, Babá Plum? Ah! Pode durar um minuto ou... Uma semana ou... A mágica está acabando. E a mamãe pássaro chegou. Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo. Até logo! Babá Plum, eu estou com fome. Eu também. E eu? Que tal umas minhocas suculentas? E eu? E�? E a rai? Tchau, tchau.